Música A Comissão de Constituição e Justiça em Razão do Mês do Consumidor analisou 46 projetos voltados para os direitos do consumidor Um deles foi a proposta do deputado Rodrigo Amorim que altera a lei que determinou a fixação de data e hora para que fornecedores de bens e serviços no Estado realizem a entrega dos produtos ou a realização dos serviços O parlamentar propõe que no recibo de entrega conste a assinatura do recebedor com cópia ou foto do RG A ideia é trazer mais segurança aos consumidores evitando que as entregas sejam desviadas com assinaturas indevidas nos recibos A gente está exatamente na semana, no mês do consumidor Então pegamos todos os projetos que de alguma forma tenham como objeto alguma lei, alguma proposição sobre o tema do consumidor, do direito do consumidor e trouxemos a pauta da CCJ Mais de 40 projetos aprovados, agora eles seguem para o plenário e é uma certeza que o consumidor, o cidadão fluminense terá os seus direitos garantidos pela ação da Assembleia Legislativa Na realidade, aquele sofrimento que o consumidor tem, todos nós já passamos por isso de fazer alguma compra pela internet e quando o indivíduo vai entregar na sua casa na sua residência ou no seu estabelecimento comercial acaba se deparando porque ele não avisa o horário que vai e as pessoas que têm o seu dia a dia, têm os seus afazeres não necessariamente são obrigadas a deixar alguém em casa para receber a qualquer hora Então a partir daí, uma vez aprovado esse projeto, sai da CCJ, vai a plenário mas eu tenho convicção que é uma lei importante, será aprovada Toda compra terá que ter determinado um horário para entrega de modo que o consumidor possa se programar e receber a compra Lojas, mercados e demais estabelecimentos similares no Estado podem ser proibidos de disponibilizar os preços das mercadorias exclusivamente através de QR Code O projeto do deputado Rodrigo Amorim foi aprovado por unanimidade pela comissão Obviamente eu sou adepto à tecnologia, sou usuário de aparatos eletrônicos e tecnológicos mas a gente não pode limitar apenas a quem utiliza essa tecnologia Então há muitas pessoas que não têm, às vezes, usam tecnologia mas não têm ali uma internet de boa qualidade no seu dispositivo eletrônico então o que a gente faz é salvaguardar o consumidor que não queira usar o QR Code possa ter no papel impresso para que ele não só, no caso daquela lei anterior, o cardápio mas nesse caso, quando ele vai buscar o preço de alguma mercadoria que está no Código de Defesa do Consumidor, uma lei nacional ele possa ter expressamente impresso o preço estampado ali naquele produto e ele possa ter o seu direito de consumidor garantido não apenas no QR Code, mas também impresso Já na pauta da reunião ordinária, outro projeto do deputado Rodrigo Amorim que recebeu parecer pela constitucionalidade é o que proíbe a contratação de médico generalista ou residente na função de médico especialista nas unidades de saúde e hospitais da rede pública do Estado É um projeto fundamental e a gente conversou com as sociedades médicas o médico quando ele se forma na faculdade e ele se inscreve no CRM que é o Conselho Regional de Medicina ele está habilitado a exercer a medicina em todo sentido mas o que não pode é o poder público contratar um médico sob o título de especialista quando não é especialista a gente vê acontecendo muito isso, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro a contratação de médicos sob o título de especialista quando não são e aí o cidadão, quando vai a um hospital, fica horas na fila e ao invés de ser atendido por um ortopedista, por um neurocirurgião, por um cardiologista ele acaba sendo atendido por um médico generalista então o que a gente quer impedir e aí uma vez que foi impedido a tramitação por força política na Câmara Municipal nós consideramos que seria interessante apresentá-la em âmbito estadual portanto valendo para todos os municípios do Estado a constitucionalidade do projeto fazendo com que ele se torne obrigatório e a gente não tenha mais, no âmbito da saúde pública no Rio de Janeiro a contratação de especialistas sem serem especialistas muito bem, 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 muito bom, muito bem, 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 muito bem